Novinha fenomenal Desse jeito tu me instiga Novinha fenomenal Desse jeito tu me instiga Sossega, quica na reda e faz de gangorra Minha... Pia... Pia... E faz de gangorra minha pica Faz de gangorra minha pica Faz de gangorra minha pica Sossega, quica na reda e faz de gangorra minha pica Faz de gangorra minha pica Faz de gangorra minha pica Sossega, quica na reda e faz de gangorra minha pica Minha pica Minha pica Te faz de gangorra minha pica Minha pica Minha pica Minha pica Te faz de gangorra minha pica Novinha fenomenal Desse jeito tu me instiga Novinha fenomenal Desse jeito tu me instiga Se segue a quica na reta Te faz de gangorra minha pica Faz de gangorra minha pica Se segue a quica na reta Te faz de gangorra minha pica Faz de gangorra minha pica Se segue a quica na reta Te faz de gangorra minha pica Minha pica